A situação que se encontra aqui no momento, ninguém passa, todo mundo voltando contra a mão. Tudo seco, daqui a pouco chega ali no canavial, nesse ponto aqui ninguém passa mais, fogo está nos dois lados, aquele lado ali está avançando, chegou um caminhãozinho de tanco ali para ver se consegue apagar, do outro lado aqui, cada vez mais está avançando, a fundação casa ninguém nem consegue ver, está longe, a fumaça tomou tudo. E aí é isso. E aí 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 E aí